Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Vem quebrantar, quebrantar meu coração Como a costa que eu se apurava Assim tenho sentido Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Restante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu calor Mas com aquele Espírito Restindo de Ti Não posso esquecer O que fizestes por mim Como o altar do céu A misericórdia se trata Como paz Como a décis dos filhos Assim Tu me amas A misericórdia se trata A misericórdia se trata A misericórdia se trata Preciso de Ti Não posso esquecer Não posso esquecer Não pode esquecer Não vai a pena desistir Escuta o meu calor Mas com aquele Espírito Preciso de Ti Estou te tentando desistir Não posso esquecer Não posso esquecer Não pode esquecer Não vai aceitar Descordar o meu calor Na teua Descura de ti E as ruas venham todo Pra afastar de ti E entra escura e dá um futuro Não vai aceitar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Quero ter mais o que eu acabei Descordar o meu calor Não posso viver Não vai aceitar Descordar o meu calor Mas eu não vou desistir Descordar o meu calor Mas eu não vou desistir Descordar o meu calor Mas eu não vou desistir Descordar o meu calor Descordar o meu calor Mas eu não vou desistir Descordar o meu calor Mas eu não vou desistir Descordar o meu calor 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 Legenda Adriana Zanotto